Boa tarde, são 16 horas e 30 minutos, dia 23 de abril de 2014, BR-116, estado de Minas Gerais, já estamos quase chegando aqui próximo a Leopoldina, já passamos por Muriaré, o tempo está nublado, 23 graus, o movimento está tranquilo de caminhão, mais um movimento de automóveis, poucos caminhões rodando, o pessoal está perguntando o negócio de greve, caminhão, gente, eu não estou sabendo de nada disso aí, viu, por favor, não comece com esse negócio de mimimi, de greve, vem de novo aí, da outra vez já deu B.O., já peguei A aquela vez, estamos aí, estamos juntos, se achar algum lugar que estiver parado, a gente vai apoiar, já comentei nos vídeos anteriores sobre essas greves, como que funciona, como que não é, o que afeta a mim, o que não afeta, e é isso aí, tomara que resolvam logo, façam alguma coisa pela gente, né, que estamos tão esquecidos aí pelos governantes, né, que se acham o dono da razão em tudo, então fica difícil para a gente trabalhar, fica difícil para a gente, já levamos uma vida difícil, né, então, se a gente não tiver a união, cada vez vai ficando pior, né, porque só vai, vai montando a cavalo em cima da categoria, né, tem que berrar mesmo, tem que achar o ponto fraco, esse negócio aí, a outra vez que fizeram, tentaram fazer uma greve geral aí, não deu muito certo, porque não tem aquela união, sei lá o que acontece, e o pessoal fez uma forma errada, né, trancar a rodovia, isso aí não dá certo, isso aí acaba dando só incrível, o negócio é, quem que for aderir a greve, ficar em casa, não sair com os caminhões, é, eu acho que esse é o caminho, né, então, eu não vou entrar muito no mérito da questão aí, desse negócio de greve aí, porque dá muito pano para a manga, viu, cada um fala o que pensa, e assim por diante, tá tranquilo, tamo, rodando na boa aqui, amanhã eu acho que, na tardinha nós devemos estar lá, tá tranquilo, tamo, rodando na boa aqui, vou carregar em Guaratinguetá, São Paulo, tomara que a gente carregue amanhã, que daí dá para passar o domingão em casa, né, se carregar amanhã, desce para Curitiba, sábado, domingão estamos em casa, essa rodovia, esse caminho aqui tá, apesar de ser uma pista simples, tranquilo, sem, sem nenhuma, coisas alarmantes, trechos, intransitáveis, etc, sabe, tá, tá tranquilo, Rio Bahia, vai embora, vai de boa, tem que tomar cuidado, né, que é um trecho de pista simples, né, então o perigo se torna humano, e não o perigo pela rodovia em si, estamos chegando aqui em Leopoldina, daqui a pouquinho, quem que foi que pediu para gravar Leopoldina, que foi Luana, então tá aí Luana, vamos começar a gravar um pedacinho aqui de Leopoldina, estado de Minas, ela não vai pegar bem, né, Luana, porque sabe que a BR passa aqui por cima, né, então ela não vai chegar a pegar bem a cidade em si, né, mas é, mas tá aí, vamos gravar um pedacinho que der para ver, a gente grava, vou gravar só com a câmera da frente, que daí eu tenho mais tempo, né, para gravar, flotação de pinos, isso aí é dinheiro vivo, viu, um dos maiores investimentos hoje em dia é madeira, né, que não tem mais, não pode desmatar mais nada, não pode tirar mais nada, a madeira em si é uma coisa que dá muito dinheiro, o pinos, ele é utilizado para centenas de coisas, bastante pesadas, e lá para salinas também, em cima, e bastante plantação de pinos, e aí, e aí, e aí, vamos gravar o pedacinho, então, cadê o meu amigo aqui, tem o meu amigo Moreninho, bem aqui que ele veio me encontrar, esses tempos aí, mandar um abraço para o Tatiana e Felipe Brandão, José Oliveirato, Horácio Pinto, Elivaldo Júnior, Mariano Silva, Jerônimo Justino, José Wagner, Querréa Luiz Henrique, um abraço, Matheus Lauan, Júlio Gomes, Bruno Cardoso, Vítor Augusto, Mauro Bueno, Ayrton Antônio, Milton Ludgero, Jovan Santana, Márcio Oliveira, Magno Miranda, Douglas, Josilane Rosa, Patrick Garcia, Vinícius Silva, Bruno Alexandre, Lucas Adriano, Vinícius, CR, Joaquim Charles, é Joaquim, deixa eu ver aqui, é Joaquim, Joaquim Charles, é, Joaquim Charles, Josnei, meu amigão lá de Brumenau, Pedro Henrique, também um abraço, João Vitor, Edivaldo Souza, o Maico Renan, João Almeida, Alana Oliveira, André Ferreira, Giovanni, é Giovanni, Ismael Lima, Idelfonso, José Mané do Povão, um abraço, Paulo King, um abraço, Marcelo Craft, Luiz Orozco, Rafael Souza, um abraço, Renan Moraes, o Alessandro, galerinha aí que, tá sempre com a gente aí, acompanhando aí, Cícero Silva, aí, aqui, olha, é o trevinho aí, de, de, de Muriaré, Muriaré não, Leopoldina, cheio de lambadinha também, né, deixa eu virar um pouquinho, pra ver se pega um pouquinho, pra lá, aí, aí, lá, igreja, lá em cima, lá, tá vendo lá, lá, cidadezinha, hein, caiu aqui, aqui, né, não vou cortar esse vídeo, não, mas assisti assim, tá bom, tá certo, não dá nada não, né, vocês me perdoam, né, tá perdoado, então tá bom, vamos continuar, então, meus equipamentos, são tudo meio precários, né, então, vocês tem que entender, que às vezes, não dá pra, pra fazer as coisas, desse jeito que a gente quer, mas foi só um tombinho, é que tá num suporte novo ali, depois eu vou mostrar pra vocês, o suporte ali, então, daí ele, ainda não tá com, do jeito que eu quero, sabe, aí, eu tô ajeitando, tentando acertar, a posição certa, tá tentando lembrar aí, da galera aí, pra mandar um salve, é difícil, gente, tem muita gente, não dá pra, lembrar todo mundo, a gente vai fazendo, conforme pode, um pouquinho, e quero que vocês entendam aí, né, que não é muito fácil, não, vamos sair na subidinha aqui, vou tocar mais, irmão, 100 quilômetros, mais ou menos, vou tocar mais uns 100 quilômetros, daí a gente vai parar, vamos curtir na paisagem aí, galera, a polícia tá no meio aí, da pista, não dá nada, da pista, tá no meio aí, tá no meio aí, tá no meio aí, tá no meio aí, Obrigado.